Olá pessoal, me chamo Pedro Emanuel e hoje vim esclarecer uma dúvida dos inscritos que estão com dificuldade de entender o porquê que está mostrando que está desabilitado o aplicativo da carteira digital, a carteira de trabalho digital, que está apresentando que o PIS está desabilitado. Eu vim esclarecer essas dúvidas e eu peço já para você comentar se você está acessando pelo aplicativo ou por algum outro site da caixa o seu benefício. Lembrando que o ideal é que você acesse o aplicativo da carteira digital, que é o aplicativo do governo, e faça essa consulta para ver se você está habilitado ou não para estar recebendo esse benefício do PIS. Porém, pessoal, temos notícias na live, a última live que foi prestada pelo Ministério de Trabalho com a caixa que vai ser divulgado, se está habilitado ou não, o seu benefício, apenas no dia 1 de fevereiro. Então a gente vai ter que aguardar até dia 1 para saber se realmente o seu benefício está liberado para a sua conta ou não. Então consulte por dentro do aplicativo. Eu tenho um vídeo no canal onde ensina a como você instalar o aplicativo, cadastrar, caso você ainda não tenha o cadastro no aplicativo de carteira digital de trabalho. Basicamente, você preenche algumas informações e você tem acesso e você pode fazer essa consulta pelo seu telefone, beleza? Eu peço para vocês comentarem quando estiverem habilitados no dia 1 de fevereiro. Lembrando que a gente vai ter que aguardar essa data para fazer essa liberação e descobrir se está habilitado para você ou não, beleza? Qualquer dúvida, pessoal, podem deixar nos comentários assim que estiver habilitado, eu vou estar trazendo um vídeo para vocês e vou deixar aqui no canal também mostrando como é feito, então, todo esse processo através do seu recebimento ali, através do aplicativo, beleza? E é isso, pessoal. Qualquer dúvida é só me chamar aí nos comentários que eu vou estar respondendo a todos.